Assistir Matéria Escura foi literalmente uma viagem, já que a gente viu de tudo nessa série. Desde mundos devastados, até mundos que aparentavam perfeição, mas que na verdade eram problemáticos. Essa série foi um grande deleite pra assistir-se manualmente na Apple TV+. E a gente finalmente chegou ao nono episódio, que é o último da primeira temporada, dessa minissérie, que na verdade pode não ser mais uma minissérie, pode ganhar uma segunda temporada. E eu já tinha recomendado ela em um vídeo, então se vocês me acompanham aqui no canal, já devem ter visto o meu vídeo, ou devem ter visto no TikTok ou Instagram. Recomendo essa série em todas as redes, porque eu gostei muito dela. E valeu cada segunda assistir ela aí durante todas essas semanas. E eu acho até legal mencionar que nesse meio tempo eu li o livro que ela é baseada. Até voltei a alguns capítulos depois de terminar a série, pra ver aí algumas coisas, pra anotar aqui, pra trazer pra vocês. Mas eu senti que a adaptação da série foi bem fiel ao livro e vários fatores. Mudaram umas coisas ou outras, tá? Que eu vou até comentar aí durante o vídeo. Mas não vou me aprofundar muito, porque como eu disse, eu até que achei que a adaptação conseguiu tirar coisas que não eram tão necessárias e colocar coisas legais. E me julguem, mas eu gostei mais da dinâmica da série do que da dinâmica do livro em alguns pontos. Porém, eu ainda acho que o final do livro e da série foram tão parecidos que foram frustrantes. E eu quero debater um pouquinho mais sobre isso durante este vídeo. Mas antes de eu começar a falar, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Escreve no canal pra próximos conteúdos de série de times, que eu falo muito sobre isso por aqui. E coloque seu comentário lá sobre o que você achou da série, gostou do final. Comenta tudo o que você vai dizer lá embaixo, que eu vou ficar muito feliz de ler seus comentários. Eu adoro uma série sci-fi, ainda mais aquelas que conseguem abordar de uma maneira bem lúdica as doideiras, né, de um multiverso, por exemplo, como a gente vê nessa daqui. E ao longo de nove episódios de Matéria Escura, nós acompanhamos a jornada do Jason 1 pra voltar pra sua realidade, onde o Jason 2 tinha tomado seu lugar pra ficar com a Daniela e o filho dele, o Charlie. E é doido pensar que essa série fez uma analogia muito grande sobre nós sermos os nossos próprios inimigos. Que nós mesmos passamos a perna em nós e, assim, eu achei isso fantástico, tanto no livro quanto na série. Até porque as nossas escolhas definem quem nós somos e a série mostra isso da maneira mais visual possível, né. E bota visual nisso, gente. CGI muito bom. Todo o design de produção tava fantástico. A cada semana meu olho brilhava vendo as diferentes realidades, então eu amei cada segunda dessa série. E toda a loucura dela começou por causa do Jason 2 roubando a vida do Jason 1, né. Então, obrigado, Jason 2, por começar tudo isso. Mas parando pra pensar, é muito bom ver a dualidade entre esses dois Jasons e onde tudo isso começou. O Jason 2, por exemplo, era bem sucedido no seu trabalho, na sua realidade. E ele acabou roubando a vida do Jason 1 porque ele queria a felicidade de ter uma família. E ele imaginou que o Jason 1 poderia estar infeliz com essa vida profissional que ele tinha como professor nessa realidade. Então ele fez isso pra ajudar a si mesmo. E isso traz a gente pra mente dos Jasons, que é algo muito curioso. Já que cada um é a mesma pessoa, mas o cérebro de cada um deles tem diferentes ramificações. Onde cada escolha molda o que o próximo Jason vai pensar, a maneira diferente que ele vai agir. Tanto que os instintos básicos de cada Jason são aflorados a partir de ficar com a família, de estar com a família. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho foi algo que movimentou muito um pouco da trama desses Jasons. Então, eu gostei que o livro e a série, principalmente a série que traz o trabalho de Jason muito mais presente, trouxe essa questão dele estar ali meio que infeliz um pouco com o trabalho, mas, ao mesmo tempo, feliz com a família. Porém, muito estagnado na sua vida. E como isso meio que fez com que o outro Jason aparecesse lá, causasse tudo o que causou. Então eu curti ver esses topinhos aqui na série. Já que a gente passou semanas aí vendo, né, o Jason 1 se juntando à Amanda pra entrar dentro daquela caixa preta e pular de realidade em realidade pra encontrar a sua realidade. E isso foi criando ali várias ramificações do Jason que coexistiram nessa mesma caixa. Tem aquele rolê da superposição. E vale destacar que de todos os atores aqui da série, eu acho até bom mencionar isso, a Alice Braga foi a que mais me impressionou ao longo das semanas. Já que a Amanda era uma mulher forte e determinada e também ela era cheia de sentimentos que ela mesma internalizava. E ela pôde se abrir com o Jason 1 e mostrar quem ela era. E ela conseguiu usar a caixa pra fugir daquele mundo que ela vivia ali, numa constante roda, onde ela não saía do lugar e ela tava infeliz naquele mundo. E assim, no livro fica muito mais explícito que a forma da Amanda escapar daquele mundo que ela não gostava era dentro da caixa. Na série, não, né? O Jason se tornou meio que a forma dela escapar indiretamente. Mas eu senti que no livro foi um pouquinho diferente, mas não alterou em nada. No final, a jornada dos dois foi bem igual. Jornada essa que foi muito intensa, né? E os dois deram a cola que fazia essa série funcionar. Ver eles encontrando ali cada novo mundo caótico, como aquele mundo alagado ou aquele mundo congelado. Que, aliás, eu queria muito ter visto a versão do livro desse mundo congelado. Com aquela família lá na cadeira, quem leu o livro sabe. Porque eu acho que toda essa vibe do mundo congelado no livro foi bem mais explorada. Mas, obviamente, a série não tinha tempo pra isso. E eles quiseram também colocar coisas diferentes, como o mundo infestado por uma praga. Que era daqueles mosquitos gigantescos, esquisitos, que isso foi criado pra série. Assim como aquele mundo destruído, que também foi criado aqui pra série. E o mundo se a atmosfera também foi legal. O mundo com aquele vírus mortal, que foi, na minha visão, o mais legal. O meu favorito de todos. Principalmente porque a Jennifer Connelly conseguiu entregar uma Daniela bem diferenciada. Que tava prestes a morrer. E isso tornou aí toda essa vibe aí do Jason encontrar ela ainda mais pesada. Na verdade, todas as vertentes da Daniela foram muito legais, né? De serem encontradas aí. Aquela loira. A vertente da Daniela que não conhecia o Jason, que ele era abusivo. Gente, tinha muitas Danielas. E também, diferente do livro, a gente viu novas versões da Amanda. E eu jurava que a série não ia trazer ramificações da Amanda. Porque no livro, a gente não tem muito tempo pra isso. E aqui na série, não. Eles conseguiram. A gente viu ela de terapeuta de Jason 2. E outras versões aparecendo, como aquela que tinha um filho. Então, eu curti a forma com que a série trouxe a Amanda mais presente. E a Daniela mais presente também, né? A Daniela ganha uma importância. Todo aquele rolê daquela garagem do Jason 2. Não tem no livro. É inexistente no livro. E aqui, não. Trouxeram esse rolê. Trouxeram a Daniela pra investigar. Porque a Daniela ganha um enredo sobre isso. Então, mudaram um pouquinho o livro. Mas trouxeram coisas que agregassem. Pros personagens que no livro, às vezes, ficavam um pouco mais distantes desse enredo. Eu curti. Eu curti as alterações que tiveram. Mas, enfim. Voltando ao ponto. Eu adorei a Alice Braga interpretando uma brasileira. Uma latina. Ali, com sei lá. Latino. Que fala português na hora que precisa falar português com a mãe dela. Aquela cena dela e da mãe dela foi muito emocionante. Principalmente por causa de tudo que ela já tinha falado antes. Então, trouxe aí uma carga emocional muito maior. Por isso que eu digo. Gente. A Amanda da Alice Braga foi, pra mim, o melhor personagem. Vocês concordam comigo? Coloca até nos comentários. Mas eu adorei ela do começo ao fim. E, assim. A série abordou toda essa premissa de viagem multiversal. Perfeitamente bem. Não tenho o que reclamar. E, a cada semana, pra mim, a série se tornava melhor e melhor e melhor. E chegou no episódio 7 e 8. E foi o supra sumo de tudo. A chegada dos vários Jasons na trama foi algo insano. Eu achei que eles teriam dificuldade de adaptar isso. É nesse final. Porque o final do livro é um finalzinho meio complicado. Mas, acabou que deu tudo certo. E o final até foi melhorado, na minha visão. Porque, no livro, eles dão uma enrolada pra chegar nesse final. Que a série vai muito mais direto ao ponto. E, nesse desfecho, a gente vê o Jason se unindo com a sua verdadeira família. A Daniela e o Charlie, né? Da realidade dele. E eles se escondem na casa de férias de um amigo do Charlie. Que não acontece muito bem, assim, no livro. Mas, enfim. No final das contas, também o local que eles estão não influencia muito. E, assim como no livro, o Jason acessa um bate-papo. Onde tem ali todos os outros Jasons, né? E todos querem passar a perna um no outro. É muito engraçado isso. Porque eles querem ficar com a Daniela e com o Charlie. Eles até meio que falam. Ah, vamos trair o outro Jason. A gente mata todos os outros e fica aí junto com eles. Ah, vamos fazer um sorteio pra ver com que Jason vai ficar com a Daniela e com o Charlie. A gente pode fazer rodízio. Gente, foi surreal esse final. Mas, muito engraçado. E, acaba que todos esses Jasons são vertentes do Jason 1. E, acaba que todos esses Jasons são vertentes do Jason 1. Então, eles são Jasons. Só que o primário é o Jason 1. E isso abre um conflito entre todos. Porque tudo começou quando o Jason 2 mandou o Jason 1 lá pra realidade dele. Fazendo o Jason 1 entrar na caixa e tentar ali voltar pra sua casa. Criando várias outras versões dele dentro da caixa. E os Jasons acabaram ficando fragmentados. E cada um foi tomando uma decisão diferente. Criando outro Jason. E esse conceito já me gerava muitos pensamentos enquanto eu tava lendo o livro. Que eu achava um conceito muito além do que eu poderia imaginar. Mas, assim. Como eu não sou experto em física quântica. Que eu tentei não pensar muito e só embarcar na doideira que o livro tava criando. Assim como na doideira que a série criou. Até porque eu tava me divertindo demais. Vendo os Jasons sendo violentos. O Jason ali sendo meio maluco. Aquela cena da batida de carro, por exemplo. No penúltimo episódio. Gente, foi muito da hora. As diversas perseguições e as ameaças que cada Jasons tava fazendo com o outro. Era uma delícia de ser assistido. E, pra mim, foi nesse ponto, aliás. Que o Joel Egerton entregou a melhor nuance interpretando os Jasons. Porque eram tantas vertentes e ele tinha que atuar de uma maneira diferente interpretando cada um do Jasons. Que você sabia, às vezes, qual era o Jasons 1, qual era o Jasons 2 e qual era o Jasons 3 ou 4. Mas, ao mesmo tempo, também tinha umas cenas que você não sabia. E eu ficava, meu Deus, quem está sendo esfaqueado aqui? Ou não? Ai, o que tá acontecendo aqui? Não sei se vocês ficavam assim, mas teve umas horas que eu fiquei. Ai, tá muita coisa. Muita coisa acontecendo. Meu cérebro não consegue processar. E no livro, eu acho legal destacar que o Jasons 2 acaba sendo morto pelo Jasons 1. Ele não tem toda aquela redenção que a gente vê no final. Não. Ele continua maldoso. Desde o começo, ele tem o intuito de ficar com a Daniele e com o Charlie. E ele chega lá pra fazer um ultimato com o Jasons 1. E o Jasons 1 acaba tendo que esfaquear ele pra eliminar ele, porque ele não ia parar. Já na série, a gente vê que o Jasons 2 tem uma redenção. E ele se arrepende de tudo que ele causou. E ele achou que estava fazendo algo bom pra o Jasons 1. E acabou que ele ajudou o Jasons 1 a fugir dos outros Jasons. E ele ficou ali na mansão pra parar, né? Os Jasons sobressalentes que estavam tentando matar o Jasons 1. E ele mandou o Jasons 1 e a família pra caixa ali, né? Pra sair dessa realidade que estava infestada de Jasons, né? Porque esses Jasons eram uma praga ali. E quando a família chega ali próximo à caixa, eles encontram mais versões do Jasons. E todos concordam finalmente deixar a família encontrar um novo mundo pra eles viverem. Até porque não dá pra viver num mundo com um monte de Jasons. E eles também tinham várias ampolas ali pra tentar encontrar o mundo perfeito. E esse final da família entrando na caixa, encontrando ali um novo mundo, né? A gente vê até o Charlie abrindo a porta e a série acaba nesse ponto. Foi um final idêntico ao livro. Não tem o que eu reclamar nesse ponto. Mas a questão é que esse final me deixou frustrado no livro. E me deixou frustrado na série porque é igual ao livro. E não me deixou frustrado porque é igual ao livro, tá? Me deixou frustrado porque o final do livro é meu xoxo. A diferença aqui, pelo menos na minha visão, é que a série ainda abriu precedentes pra gente ter uma segunda temporada. Coisa que o livro não faz. Ele acaba dessa maneira. Porém, antes de eu falar sobre os precedentes pra segunda temporada, eu acho legal mencionar que eu não achei o final do livro e da série legal por questões mais pontuais. E eu vou citar as principais. Eu vou citar todas, vou só citar as principais. Até quero que vocês coloquem questões aí que vocês tiveram com esse final nos comentários. Mas a primeira coisa é que a vida dessa família nesse mundo que eles já viviam não era a mesma do mundo que eles vão. Então os pais deles ali, né? Os pais da Daniela, os pais do Jason, vão ser diferentes. Os amigos dele também vão ser diferentes. A família deles pode ter morrido nesse novo mundo. A família deles pode nunca ter nascido. Eles podem nunca ter nascido. Sendo assim, eles não têm família nessa nova realidade. E como seria viver sem família? São muitas questões. E por falar em família, a família provavelmente deve existir nessa realidade. Então vão ser duas famílias, dois Jesus novamente, duas Danielas e dois Charles. Todos eles estão separados em cada um dos pontos e talvez o Charlie nem tenha nascido. Como vai funcionar isso? Como vai ser conviver com uma outra versão de si no mesmo mundo? E também, como que eles vão se estabelecer naquele mundo? Sendo que a versão deles já vive naquele mundo. Como que eles vão ter, por exemplo, o RG? Pra comprar, sei lá, uma TV, eles vão precisar de um RG. Como que eles vão começar a querer trabalhar sem uma identidade? Eles vão viver clandestinamente? O que vai acontecer com eles? Essa é uma pergunta que eu tenho pensado desde quando eu li o livro. Eu terminei o livro, eu ainda tava no episódio 5 da série. Eu fiquei, não, eles não vão terminar a série assim. Não, eles não vão. São muitas questões. Eu até penso que eles estarem nessa nova realidade e podem criar o mesmo caos que o Jason 2 criou quando ele foi pra realidade do Jason. E também, eles entrarem lá dentro da caixa e deixarem aquele mundo cheio de Jasons. A primeira pergunta é, o que vai acontecer com aqueles montes de Jason? Será que a polícia vai descobrir? Será que o FBI vai descobrir? Será que, sei lá, Quântico vai descobrir? Sei lá o que vai acontecer. Mas, e a família deles que já tá naquela realidade? Os amigos deles que já estão naquela realidade? Vou ver que eles desapareceram. O que vai acontecer? Será que vão questionar o desaparecimento deles? Tipo, são trocentas perguntas que existem depois desse final. Eu anotei mais, mas eu não vou me aprofundar nisso. Quero que vocês se aprofundem nos comentários. Porém, isso me deixou encucado lendo o livro. Me deixou encucado no final da série. Mas a série tem potencial pra uma segunda temporada. E isso me deixa um pouco mais feliz pra saber algumas respostas pra essas perguntas. Então, o bom da série é que eles podem renovar. E eles deixaram precedentes pra uma possível renovação. Até porque, diferente do livro que não tem esse finalzinho, A série colocou uma cena onde a gente vê ali o Leighton do universo do Jason 1, Que tá vivo, viajando pela caixa. E, sinceramente, o enredo dele foi muito jogado aqui na série. Tanto quanto foi jogado no livro. Não acho personagem muito relevante. Mas, ainda, eu acho que ele tem potencial pra ser um bom vilão numa próxima temporada, né? Aquela mão robótica que ele tava. Me deixou até curioso pra entender um pouquinho melhor pra onde ele viajou. O que ele encontrou. O que ele conseguiu aproveitar dessas regalias aí das viagens interdimensionais. A gente também vê a versão de tópica da Blair do mundo devastada por criaturas assassinas. E ela finalmente conseguiu usar a caixa pra sair desse mundo e encontrar um lugar melhor pra si. E como esse enredo não existe, né, no livro, eu não tenho muito o que falar sobre ele. Mas eu acho que é um enredo que foi finalizado nesse ponto. Porém, pode ser um enredo também que renda pra uma segunda temporada. E a cena mais interessante foi a do Ryan, que tinha sido deixado num mundo bem diferente pelo Jason 2. E ele, por coincidência, do destino, encontrou a Amanda, que conheceu o Jason 1. E que deixou ele ali no episódio 7 pra ficar nesse mundo perfeito onde ela tava. Só que essa final mostrou o Ryan criando uma nova versão do composto usado nas ampolas pra viajar ali pela caixa. E esse composto permite com que as pessoas existam em superposição dentro dessa caixa. Então isso significa que a primeira versão do Ryan que a gente conhece, desse primeiro universo, encontrou a Amanda que o Jason 1 conheceu. E isso pode gerar um enredo muito bom pra próxima temporada. Se tiver próxima temporada no caso, porque até agora não foi confirmado. E assim, seria até legal ver o Jason 1, que foi ali com a família pra outro universo, cair nesse mesmo universo que tá o Ryan e a Amanda. E eu até espero que numa segunda temporada deem um protagonismo melhor pra Amanda, pra Daniela. Coisa que aconteceu até na série mais do que no livro. Porém, a segunda temporada ainda não tá confirmada. Então eu tô criando expectativa e eu nem sei se vai acontecer essa segunda temporada. Porém, o produtor aí da série, né, e também o autor do livro, o Blake Croc, tá muito empolgado pra uma nova temporada acontecer. Até porque ele disse que ele tem na mente dele o que ele quer fazer numa nova temporada. Só que vai depender da audiência da Apple querer uma nova temporada. E eu acho que a série teve uma audiência legal e que a gente vai ter novos episódios aí em breve. Então eu espero que renovem. Falem pros amigos sobre a série, pra eles assistirem, pra Apple renovar. Pra gente ter uma segunda temporada e ter respostas. Era isso que eu tinha pra falar sobre matéria escura. Me conta aí se vocês gostaram da série, se vocês gostaram do final, o que vocês acharam da série como um todo. Coloca tudo nos comentários. Se vier até esse ponto do vídeo, coloca um emoji preto nos comentários. Qualquer coisa que tenha a cor preta nos comentários. Pra representar a caixa que a gente viu aí durante a série. Mas era isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.